A Ateliê na TV. A Sandra Dantas está aqui para trazer para vocês uma peça linda. Hoje é uma pochete na costura criativa. Bom dia, Sandra. Bom dia, bom dia. Foi bem colorida, hein? Isso, bem colorida. Hoje vamos fazer essa pochete. Eu chamo ela de bolsa de ombro. Olha que linda. Mas também pode ser chamada de uma pochete. Então vamos começar a nossa aula. Depois eu mostro com calma o cenário aqui que está maravilhoso, que a Sandra teve o cuidado de trazer para vocês aqui muitas opções de bolsas. Já já ela vai falar das bolsas e das outras inúmeras peças que ela trouxe aqui. Mas bora para a nossa aula, depois eu mostro com calma as outras peças. Vamos lá. Vamos começar pelo bolso, esse bolso frontal. Vamos pegar o tecido principal, colocar direito com direito do forro. Você lembra da medida? E vamos passar a costura. A medida e o plano de corte vai ficar para vocês, tá? Depois vocês acessam e está lá os moldes tudo em PDF. Então vai ficar lá para vocês. Tem os moldes e o plano de corte. Coloquei aqui direito com direito e vou passar uma costura. Tem uma entretela já nesse tecido? O que é isso? Esse tecido eu estruturei ele com TNT. TNT 150. Estruturei ele, coloco aqui direito com direito. Fez o sanduichinho todo ali. Isso. Vou passar uma costurinha aqui, ó. Pezinho de máquina. Desviro e vou rebater uma costurinha. Aqui ela pode estar cortando o forro maior um pouquinho, ó. Eu cortei o forro maior, dois centímetros, para deixar esse debrum aqui. E vou rebater uma costura aqui, ó. Esse tecido floral parece uma saja. Ele é saja? Não, ele não é uma saja. Ele é um tecido digital, tá? Ele não é saja, é um tecido digital. Ele parece mais encorpado. Isso. Chama em 3D, né? Ele é em 3D. Tá. Aqui eu já trouxe uma parte adiantada do bolso e vamos aplicar aqui, ó. Vou pegar um tecido principal. Pego esse tecido principal aqui. E vou aplicar meu bolso aqui em cima. Eu vou ter a medida de 5 centímetros. De cima para baixo, 5 centímetros. Coloco ele aqui em cima e passo uma costura em toda a volta e tiro o excesso. Vai ficar igual esse aqui, ó. Ah, você tira o excesso, inclusive, da frente dela, né? Isso, inclusive da frente, é. Tá, perfeito. Costurei, ó, o meu bolso. Já ficou o bolso embutido. Isso. E aqui eu coloquei um botão, ó. Coloquei um botão imã. Você pode estar colocando um botão imã também no seu, tá? E agora vamos à parte do zíper. Vamos pregar o zíper. Eu já trouxe esse lado aqui adiantado, né? Já coloquei o zíper nessa parte. E agora vamos colocar aqui, ó. Direito do meu zíper com o direito do meu tecido. Vou alinhar. E passar a costura. Se você já tiver habilidade e já quiser costurar junto com o forro, você pode estar costurando aqui, ó. Junto com o forro, tá? Alinhei. Agora, por eu estar trabalhando com o zíper, você indicaria o pezinho de zíper ou não há necessidade na máquina da máquina, a Q5 FT? Essa costura aqui, esse pezinho que vem nessa máquina, ele já é um pezinho bem estreito, tá? Mas se quiser estar utilizando um pezinho de zíper, pode estar utilizando. Mas geralmente eu não gosto de usar pezinho de zíper pra bolsa. Porque pode acontecer de a gente ficar abrindo e fechando e estourar o pezinho, né? Vou colocar o forrinho aqui, ó. Coloco o forrinho. Acerto. E vou desvirar e rebater uma costura. Acerto bem, desviro e rebato, tá? Aqui eu não vejo a necessidade de rebater agora, mas você já sabe que tem que rebater a costura pra ficar igual esse lado. Pra ficar bem assentado, né? Isso, pra ficar bem assentado. Você pode estar indo lá, passar ferro, vai lá, passa o ferro, pra ficar bem assentadinho e depois você rebate a costura, tá? E coloca o seu cuçô. Agora, vamos pregar aqui, ó, esse detalhe na lateral. Vou colocar ele aqui no meio. Você pode estar marcando o meio, tá? Marca o meio, ó. Encontra o meio ali, né? Isso, encontra o meio. E vou posicionar ele aqui nessa ponta. Bem no meio. Aqui, ó. E sempre um pezinho de máquina. Vou colocar também um forrinho nesse lado. Ó. O meu forrinho é azul. Vou colocar esse aqui, ó. E a Sandra comentou, né, que ela liberou os moldes e o PDF. Isso. Vai estar provavelmente lá pela hora do almoço no nosso site, tá? Correto. Atelienatv.com.br E vou verificar com a produção se dá pra colocar também nos stories do The Instagram ou no próprio The Instagram, pra vocês poderem preparar essa pochete. Costurei aqui e aqui eu venho e rebato uma costurinha. Olha, ó. Tá aparecendo no nosso site. É sempre bom lembrar que lá ficam disponíveis os moldes e também o passo a passo. Não só da aula que a Sandra trouxe aqui, como dos diversos professores. Então é só vocês irem lá e comentar lá no site e vão ter a peça. Ele vai ficar assim, ó. Já trouxe uma peça aqui mais adiantada. Enquanto isso, né, ô Sandra, vou pedir pra colocar o nosso The Instagram também, até porque eu gostaria muito de descobrir de que parte do Brasil vocês estão nos acompanhando, né, Sandra? Sim. Quem tiver qualquer pergunta ou dúvida pra Sandra, mande a sua pergunta, a sua dúvida, né? E gostaríamos de saber se vocês estão vendo aí de São Paulo, se é do Nordeste, se é do Rio Grande do Sul, pessoal do Rio de Janeiro. Eu sei que tem gente acompanhando em Brasília, sempre gente acompanhando em Goiânia, pessoal de Santa Catarina, Minas Gerais. Tem muita gente sempre acompanhando, então não esqueça de falar de onde estão acompanhando e deixar o seu beijo ou a sua pergunta, tanto pra Sandra, como pro professor Marco Venturelli. Então, só lembrando, pessoal, você já fez os dois lados, né, Sandra? Isso, eu costurei aqui nesse lado. Certo. Eu vou costurar aqui esse aqui, ó. Já tô com o meu tecidinho e o meu fogo, tá? Vou desvirar aqui e rebater aqui também. Nesse lado aqui, eu vou pregar uma alça maior. Tem a medida, tudo aí descrito pra vocês, mas essa alça tem 1,30m. Essa alça é pronta ou você que fez também? Não, essa alça foi eu que fiz, né? Mas você também pode estar utilizando uma alça pronta. Venho aqui, ó, do meu lado direito, coloco a minha alça e vou pregar aqui no meio. Preguei aqui. E nesse outro lado, eu tenho essa outra alcinha aqui, ó. Essa alcinha daqui, ela tem 16cm. Dobrei no meio e coloquei um quadro. Fica dessa forma, tá? Um lado com o quadro e um lado com essa alça maior, ok? Agora vamos pro fole da nossa bolsa. Você faz separado? Isso, eu faço. O fole da nossa bolsa é um fole separado. Ó. O forro aqui já tá tudo junto. E aqui o fole vai ser separado. Ó. Vou pegar aqui o meu fole. Vou dobrar ao meio. E vou passar aqui uma costurinha de 1cm, ó. 1cm. Vou costurar mais ou menos 5cm. Ó. Pronto. 5cm nos dois lados, ó. Nos dois lados. O fole seria o fundo dela, na verdade. Isso, o fundo da bolsa. Só pro pessoal entender. O fundo e a lateral. Isso mesmo. Isso. O fundo da pochete. E eu faço a mesma coisa com o forro. O forro é a mesma medida. A mesma medida. Ó. Mais ou menos 5cm de costura. E 1cm só de distância, ó. Costurei as duas partes. E vou colocar aqui, ó. Tenho também... Essa parte aqui. Vou colocar direito com direito. Vou soltar essa aqui. Que seria a lateral, né? Isso. Que seria a lateral, ó. Direito com direito. E aqui também, ó. Na minha parte principal também. Que é esse aqui. Ó. Direito com direito. E vou costurar igual... Costurei na nossa peça anterior. Passo uma costura aqui. Nas duas peças. Certo? E ela vai ficar assim. Ó. É como se fosse uma emenda das duas partes. Isso. A parte principal. Né? A minha parte principal ficou assim. E o forro. Também. Ó. Agora o que eu faço? Avesso com avesso. Avesso com avesso. Vou unir as duas costuras. Não. Avesso com avesso. Vou unir aqui as duas costurinhas, ó. E vou passar uma costura em toda a volta. Prendendo as duas peças. Então, enquanto você vai passando essa costura, prendendo toda ela, eu vou aproveitar a nossa enorme audiência e falar da Maqui. E, em especial, dessa máquina Q5 FT. Uma máquina espetacular. Você que trabalha com costura vai se encantar. Não esquecendo, né? Que a Andrade Máquinas distribui pra vocês uma linha completa de máquinas. Hoje eu tô falando da Maqui. Tô falando da Q5 F3, que é essa máquina aí. Que ela tem ponto reto, nove pontos decorativos, tem painel pra você ajustar os pontos e a velocidade, corte automático de linho, retrocesso, remate, posição de agulha e diversas programações da costura. Eu quero lembrar pra vocês que essa máquina aí tem motor direct drive, que economiza 70% de energia, além de ser uma máquina muito silenciosa, qualidade pra você poder fazer as suas costuras com segurança. É bom também lembrar a nossa enorme audiência que tem três anos de garantia nas partes eletrônicas e que a Maqui tem uma linha completa de máquinas. Não tem só a Q5 F3, tem máquina de overlock, tem galoneira, tem de transporte duplo, tem caseadeira e até máquina de braço. Ou seja, vocês vão encontrar a máquina ideal através da Andrade Máquinas e também através de mais de mil revendas espalhadas em todo o Brasil, onde você sim vai encontrar a sua máquina da Maqui. Então é bom lembrar, pra vocês que estão nos acompanhando, pessoal que tá assistindo em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, a turma de Santa Catarina, tanto o pessoal lá de Salvador, o Brasil inteiro assiste o nosso programa através da Rede Brasil, que tem essa cobertura incrível em todo o nosso país. E vocês vão encontrar, porque são mais de mil revendas. Então tem uma revenda aí perto da sua casa, da sua cidade. E lembrar também, solta as palmas aí, porque a Andrade Máquinas foi eleita uma das três melhores distribuidoras do nosso Brasil pela maior feira do mercado têxtil. A Cisma 2023 elegeu aí pelo excelente atendimento, pelos produtos. Então parabéns aí a Maqui e a Andrade Máquinas aí por todo esse sucesso. Eles estão no The Instagram, como arroba Andrade Máquinas, e vou colocar o site, até pra você que tá acompanhando o nosso programa hoje, quiser informações ou adquirir essa tão sonhada máquina, é andrademáquinas.com.br e uma revenda você vai encontrar perto da sua cidade. Tem o número do WhatsApp também, pra quem quiser informações, tá? Andrade Máquinas. Calma que o Natal Luz em Gramado eu vou falar depois. Calma gente, tem vagas ainda. Calma que depois eu vou falar do Natal Luz, mas aí estão as máquinas, ó. E o site é andrademáquinas.com.br Mandar um beijo aí, pessoal que tá lá em Guarulhos. E aí eu pergunto pra você, professora Sandra, como você se sente pilotando a sua Q5 FT? Ai, eu sou suspeita a falar da Maquinha, eu adoro ela, né? Eu sempre tive assim, nunca quis comprar uma máquina eletrônica com corte de linha e retrocesso pelo barulho que ela faz na hora de cortar a linha. Aquele barulho me incomodava. E ela não, ela tem um barulhinho mais suave, né? Silenciosa. Silenciosa, ela é silenciosa. Então, ela me encantou por isso também. Ótimo, legal, né? Então, aqui já costurei, já uni as duas peças. Ela vai ficar assim. E aqui, ó, eu vou passar um viés. Esse meu viés, ele tem 4 centímetros. Eu já coloquei ele aqui, ó. Tá? Ó. Direito com direito do meu viés, ele tem 4 centímetros. Não preciso chegar o viés até aqui a ponta. Eu vou deixar uns 3 centímetros sem viés. Coloquei o viés. Agora, já vamos para a montagem da nossa peça. Tá? Ó. A parte da frente ali, né? Isso, a parte da frente e a parte de trás, né? Vou dobrar aqui a minha alça, ó. Para não me atrapalhar muito. Dobro a alça, prendo ela. E vou marcar os meios das minhas peças. Marco o meio aqui embaixo, em cima. E marco o meio também aqui no meu fole. Tá? E o que eu vou fazer? Eu vou unir principalmente essas duas, essa costura aqui com essa. Vou fazer ela bater, tá? Ó. Vou unir as duas costuras. Coloca sempre um alfinete para não sair do lugar, tá? Vou unir a costura aqui do outro lado também. Já escondendo a alça. Isso, já escondendo a alça. A alça vai ficar lá dentro, tá? Escondidinha. Aqui, ó. Já vou pedir para a produção colocando o contato também da Sandra, né? Que estava me contando aqui nos bastidores que também tem curso online, né, Sandra? Sim, tem os cursos online. Para quem quiser conhecer um pouco mais das suas peças. Ela fez questão de trazer aqui lindas bolsas. O teu forte também é maternidade, é isso, Sandra? Isso, maternidade também, né? Aqui, ó. Vocês sabem, né? Vamos unir as duas peças. Aqui, ó. Eu não vou passar a costura porque vocês sabem mais ou menos como que é. Fechar uma bolsa, ó. O bom é achar o meio, que está mostrando bem, ó. Isso, achar o meio. Tá. Achar o meio. Une aqui as duas peças, ó. E passa a costura em toda a volta. Vai passar a costura aqui também. O viés está aí, ó. O viés ali. Isso, o viés está aqui, ó. Passa a costura em toda a volta, tá? Ó. Vai unindo. Toda a volta. E depois a gente só vira e rebate o viés, ok? Ó. Já trouxe uma... Você vai abrir ela pelo próprio zíper ali embaixo, né? Isso. Ela vai ser aberta pelo zíper. Tá. Aqui, ó. Eu já trouxe ela mais adiantada. Já costurei aqui o meu viés. Já rebati. E aqui, como eu falei pra vocês, tá vendo? Ó. Eu não chego o viés até a ponta. Eu deixo três centímetros sem viés. E vem e rebate o viés, ó. Vou rebater aqui o meu viés. Que é o acabamento na parte interna da pochete. Na parte interna, né? Isso mesmo. Vou acabar aqui, ó. Pochete é legal pra levar pra viajar, né? Vocês sabem, rebater o viés, né? Vamos rebater todo o viés. Vamos. Tá? Rebateu todo o viés, a sua bolsa tá pronta. Vamos desvirar. Olha que tá lindo esse verde também. Eu não gosto de verde porque eu sou corintiana, mas esse verde tá bonito. Corintiana não gosta de verde. Gente, eu tenho que assumir que esse verde tá bonito. Vou fazer o quê? Isso. A Sandra trouxe uma pochete linda verde. Eu vou dizer que não tá bonita? Tá bem bonita, né? Essa estampa também floral na frente. Isso, combinou bastante, né? Combinou, combinou. Tem que falar a verdade. Quando tá bonito, tá, né, Marco? Vamos fazer o quê? Mesmo no verde, tá bonito. Ó, Sandra, caprichou a Sandra aí, hein? Caprichou na estampa, né? Bem bonita. Olha, combinou, hein? E aqui, vamos fazer o quê? Vamos só passar aqui um regulador. Até pro tamanho disso aqui. Pega o meu regulador. Aqui, ó. Olha, Sandra, você deu um show aqui. Passei aqui dentro e pronto. Nossa bolsa tá prontinha. Ô, Sandra, o que tem de gente aqui mandando beijo pra você e na torcida? A Marina, como sempre, de Brasília. Beijos, família. A Teliê tá te parabenizando. Obrigada. A Sueli também. Olha, essa máquina tem um ponto incrível. Tá agradecendo a máquina. A Ieda tá acompanhando de Vitória. Olha lá. Lá em Pernambuco. Vitória de Santo Antão, no Pernambuco. Canal 10 da Oi, tá acompanhando lá de longe. A Cris Fusco tá te parabenizando, que é o molde. A Mimos da Cris também falando que é o molde. Salvador tá acompanhando o programa. A Rosa, como sempre, assistindo. De Osasco também. A Edilene falou, arrasa, professor. Tá mandando beijo pra você, viu, Venturelli? Já tá acompanhando. E a Geisa, um beijo, Geisa. Saudade de São Caetano. Ela falou que lá é Canal 15, pela Claro Barranete. A Helena disse que adorou as dicas de costura. Ela é iniciante e já conseguiu muita coisa através do nosso programa. Ela é de Analandia, São Paulo, interior. Obrigado pelo carinho. Professora Helenice, tá dando bom dia, parabenizando você também. Mandando um beijo pra você e pro Marco Venturelli. Olha só quanta gente mandando beijo pra Sandra. Não esqueça de falar da onde estão acompanhando. E o que vocês acharam dessa peça que a Sandra trouxe com muito carinho? Quem puder, conta qual é o canal. Como é o caso do Sérgio, que tá mandando um abraço pro Marco Venturelli. Ele falou que tá com saudade do workshop da Moca com você. E tá acompanhando o Sérgio com a Eunice, assistindo o programa. Lá é Canal 526, diz ele, pela Vivo. E a Meire, sabe o que ela me falou? Dá-lhe palestra. Eu tenho que ler essas mensagens, pessoal? Calma, eu só falei que a pochete tá linda. Mas segura a onda aí, viu? Mas tudo bem, aqui nós vivemos num país democrático. Que a gente lê também as mensagens dos palmeirenses. Obrigado, viu Sandra? Parabéns, viu? Obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado e que faça a nossa peça, né? Depois a gente vai deixar os moldes. Eu prometi lá no nosso site, ateliena.tv.com.br. A Ateliena TV.